Lançamentos de Play 3 a partir de R$ 60,00 e de Play 4 a partir de R$ 80,00. Então eu fui para eles, enquanto eu ainda estava em procura do meu irmão e esperava que ele fosse com eles. Estou ouvindo vozes aqui. Pessoal, temos aqui um ponto de experiência, velho. Vamos utilizá-lo. Vamos ver que dano é extra durante os combos. Playagem de dinamites. Deixa eu ver para cá. Pepitas. Recarregamento rápido de rifle. Lá de cá. Combos maiores durante a concentração. Causa mais dano com as espingardas. A gente está com espingarda aqui. O que a gente tem aqui? Espingarda, rifle. Ah, a gente está com rifle. Ah, ok. Pensei que a gente estivesse com espingarda. Eu dei uma coçadinha aqui no nariz, like a bolsa. Então aqui que são os rifles, né? Recarregamento rápido de rifle. Beleza. Vamos colocar esse. Olha só o que temos ali. Muito bom. Deixa eu utilizar. Como que é? É que que eu utilizo, né? Eita, começamos bem. Começamos muito bem. O cara, está aqui, ó. Meu Deus. Meu Deus. Aparece aí, maluco. Beleza, vamos para cá, ó. A munição nossa está pouca, mano. Beleza. Morreu, maluco. Morreu. O cara estava andando ali. O tio no trumei do bala. O bando não estava entre eles. E o outro era o Kid Curry. Eu consegui sentar eles perto, porém. Plotando algo maluco. Eu apenas precisava de uma clima sobre o que era. Ok, encontre pistas sobre o paradeiro do resto do bando. Aproveitar, vamos recarregar aqui as nossas armas. E deixa eu entrar. Ah, deu para entrar. Beleza. O que temos aqui? Pessoal, se vocês escutarem alguns barulhos, é porque o vizinho aqui de cima fica batendo a porra de não sei o que aqui, velho. Meu, que chato isso. Bom, olha só. Não sei se vocês vão ouvir. Tal maior que não, mas, cara, muito chato. Da vontade de meter um tiro aqui em cima. Coisa do Diabo. Já vamos pegar o Coisa do Diabo. Vamos recarregar aqui. Deixa eu explodir isso aqui que vale alguns XPs. Bom. Ah. Opa. E eu encontrei um. Um mapa com o seu plano brilhante claramente marcado. Essa vez, eles estavam arrumando um trecho de trem. Provação da União do Pacífico. O plano claramente indicou como eles estavam fixando para afirmar alguns dos suportes mais fracos. Ok, temos que fazer o que, em peça que o bando destrua a ponte. Eu acho que ele foi considerado o mais fracos dos suportes mais fracos. Foi dizer que ele fatherou 85 filhos bastidores. Mas alguns dizem que só foram 5. Ok. Opa. Dá umas travadinhas. Escalar, tem uma escada aqui. Eu já ia pular e com certeza eu já ia morrer. Gravando com o Death Story dá umas travadinhas, pessoal. Ok. Então se eu correr a travada aí... Opa. Vamos pra cá. Meu. Que cenário maluco esse, né? Muito foda. Opa, já temos aqui explosivos. Vamos desarmar. Desarmar. Eu fiz um ponto de eliminar qualquer dinamite que eu vi. Um momento depois eu vi uma lada que de alguma forma tinha escapado a minha atenção. Não se engane agora. Não se preocupe, eu sei o que eu vou fazer. Não se preocupe, eu sei o que eu vou fazer. Vamos ver para onde que a gente vai. Ah, já vi uns malucos ali. Já vi uns malucos ali na nossa frente, mano. Tá, a gente vai ter que pular aqui. Sem fazer barulho. Olha só, eu vou matar aquele lá primeiro, ó. Aquele lá. Ok, matamos todos. Tem mais negro aqui, véi. Corre não, corre não. Eita, acabou a munição honora errada. Acabou a munição. Acabou a munição. O que aconteceu no próximo? Bem, eu não removi a primeira bunda de dinamite. Eu decidi que eu poderia, como eu, removore a outra. Uma vez que isso foi feito, eu pensei que eu iria encontrar meu caminho de lá. Eu estou errando, é os headshots, né, pessoal. Ok. Eita, apareceu um monte de negro aqui agora. Oh, quase que eu morri. Matrix. Oi. E é... E, mano, eu vou... Esse rifle... Esse... Essa espingarda tá muito ruim. Ou eu que tô ruim. Ok. Troquei o nosso rifle pela espingarda. É que eu não tô acostumado, né. Beleza. Eu acho que eu vou destrocar. Se eu conseguir pegar aqui. Aí. Agora a gente vai melhorar. Ok. Melhorei. Prosseguindo aqui. Ó. Explodi isso aqui já. Bom. Muni... Ô. Aparece aí. Oh, meu Deus. Consegui matar. Bom. Estamos no caminho certo. Não, pera. Eu apertei o botão errado. A tecla errada. Bom. Ok. Ô. Ah, cara. Tem explosivos lá, ó. Ó. Temos explosivos lá. Aê. Aê. Uh. What the heck? Boa. Hoje não tá tendo muitos headshots, mas tá legal. Bastard. Vamos recarregando aqui. E... Aê. Até que enfim. Bom. Cadê? Tem mais explosivos aqui? Pra cá. O que que nós temos? Nada de interessante. Olha só que temos aqui. Caraca, 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 caraca. Fudeu, 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 fudeu. Toma aí, seu maldito. O que aconteceu aí? Tinha que tirar mais do que aquele diabo dinamite. Mais dinamite. Ok. Isso deve ter sido terrível tentando fazer o seu caminho acerto. Eu estava acertando um pouco, mas então eu noticiou que a ponta estava acertada em alto. Então eu peguei a ropa. Ok. Ô. Vi aqui que só trava na hora de salvar. Como era no Battlefield. Battlefield. Escalar? Como assim? Como assim? Ok. Bora descer aqui. Estamos indo bem. Sem morrer. É o que importa. Temos mais explosivos. Temos que mais... Descer mais aqui. Uh. 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 Não ouviu. Ah. Cadê, 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 cadê? Matrix. Oh, yeah. Você está me dizendo. Aí. De perto desse jeito, se eu não acertar um headshot, é foda, né? Que isso, nego. Bom, limpamos aqui a área. Pra onde que a gente vai agora, moço? Ah, é pra cá. Ok. Não vou olhar pra baixo. É engraçado que você deveria mencionar isso, Darlene. Na verdade, havia uma quarta carga impedindo meu progresso. Boa. Uma vez que eu a removi, meu caminho foi bem claro. Ok. Temos mais alguma coisa aqui. Munição. Cadê? Oh, que temos aqui. Vou morrer, Matrix. Oh, tanto de bala, nego. Ah, não. Não, 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 não. Minha munição acabou. Poderia ter trocado pra pistola, mano. Beleza, primeira morte aqui. Você colocou a morte. Vamos lá, seu maldito. Vamos lá, seu maldito. Olha lá. Com esse do diabo aqui é muito melhor, né? Muito mais forte. Contra esse maluco aqui, né? Uh! Meu Deus! Vamos lá. Haha! Legal. Deixa eu recarregar aqui já, malucos. Olha lá. Apareceu um nego lá, ó. Só no headshot. Vamos lá. Lindamente. Ganhar mais XP. A gente subir de nível. Não sei quantos faltam. Uns seis mil. Será que a gente já some nesse episódio? Nessa missão? Não. Ok. Aqui tem uns caminhos... Oh, oh. Aparece a cabecinha aqui. Vai tomar um headshot. Deu pouco XP. Tem uns caminhos alternativos aqui. Eu não sei. Talvez tenha algum item secreto aqui. Pra e tal. Opa. Ei, ei, ei. O que que tá caindo? Então eu procedi em frente. Eu percebi que esse caminho não funcionaria. Eu precisava de um caminho alternativo em frente. Ok. Parece que a gente vai ter que subir, mas deixa eu explodir isso aqui antes. Ok. Tem mais munição aqui. Caraca, a munição nossa tá... Tá fogo. Tá pouca. Encontra um caminho alternativo para chegar ao outro lado da ponte. Legal. Opa. Temos... Vamos explodir isso aqui. Coisa do diabo. Tem muita munição. Olha só. Tá cheio ali. Eu não vou explodir. Porque vai que a gente precisa disso. Ou não. Não sei. Vamos explodir. Opa. Leveu um pouco de dano aqui. Vamos que descer. Não vai ter inimigo aqui pra cima, não. Ah... Onde que estamos? Que ir... Pra cá? Tô no caminho certo? Ali? Ou... Tá. Acho que eu tô no caminho certo. A gente já passou por aqui? Matou todos? Tá. Pelo jeito, a gente vai ter que pular aqui. Uh! Segura. Ok. Acho que é aqui mesmo. Deixa eu colocar duas pistolas aqui. Não é bom? Eu encontrei uma cava. E quando eu fiz o meu caminho para a briga, eu vi algo que me preocupava. Foi um fio de fio de dor. E estava movendo rápido como a perda. Eu tive que apagar. Meu! Corre no turno! Uh! A gente vai ter que apagar aquela parada lá. Corre! 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 Eu pensei que eu ia ter uma coronária quando eu perdi a atenção dessas espalhas. Meu coração estava empurrando como um pedaço. Eu sabia que a perda era a minha... Caraca, mano. Tá travando muito. Apaga! Uh! 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 Tinha que apertar E para apagar, mano. Quase que eu não consegui. Ah, tem um último aqui. Naturalmente, eu removi a última carga de dinamite. E eu não consegui. Bem, foi uma reunião de touch-in. Uou! 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 Sobrevivi. Sobrevivi. Agora eu não sei... Onde que eu vou? Aqui? Caraca, mano. Vamos com mais cuidado aqui, noturno. Ei! 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 Consegui. E agora? Estamos no caminho certo. Eu... Não sei, mano. Não, tô. Tô no caminho certo. Uou! Jesus! Sequência... Like a boss! Sequência... Like a boss! Oh my gosh! Meu! O que que foi isso? O que que foi isso? Me digam! Toma lá! Oh! Não, 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 não! Uh! Ah, morri, morri. Morri, 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 morri. Cadê o nosso... Nosso rifle? Caraca, mano. Quem que foi o maldito? Jogou dinamite aqui? Não! Matrix! Uh! Morri pela dinamite! Mal, 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 mal. Hã! Justo quando eu pensava que as coisas não puderam ficar pior, Kid Curry abriu-me com uma garota gatling. Ela estava escondida nesse túnel e bastante bem guardada. Subimos de nível! Oh, yeah! Ah, maldito! Caraca, eu desviei errado, pessoal! Meu! Meu! Meu, 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 meu! Vamos lá! Ok, subimos de nível de novo, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer. Aumento a velocidade de recaramento. Al pressionar o botão. Ah, tá. Entendi. Interessante esse aqui. Interessante. Vamos ver aqui lá de cá que temos. Dinamite. Dando esse aos combos. Ok, já que a gente utiliza muito rifle, né? Opa! Desbloqueou aqui uma nova arma. Legal. Vamos lá, a gente, ó. Vai recarregar mais rápido, ó. Só fica apertando o R. Temos uma lutinha aqui contra o Kid Curry. Legal, né? Parada com ele ali é nos dinamites. Eu poderia ter aumentado a nossa habilidade ali nas dinamites, né? Carregar mais dinamites. Vamos lá, Kid. Acertei? Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Acho que nem precisa de levantar não para acertar lá não. Ou precisa? É, acho que precisa. Acertei? É, eu estou acertando de pouco em pouco lá, mas está legal. Ah, o maldito está atirando as dinamites, meu. Ah, morri, morri, morri. Ah, caraca, mano. Que tenso, meu. Será que tem um local mais perto lá para a gente conseguir acertá-lo? Tá, fogo, meu. Caraca. Tá, vamos ter mais cuidado. Vamos para cá. Meu, que maldito. Será que eu tenho que acertar ela no chão? Joga mais para cima. Olha só, agora acertou. Tirou mais sangue dele. Beleza. Eu acho que eu tenho que jogar mais para cima, mano. Ah, mano. De novo, meu. Ah, agora que eu vi que tem uns caras lá em cima, meu. A gente vai ter que matar eles lá primeiro. Agora que eu vi, meu. Talvez eu estou morrendo para esses caras lá. Cadê? De novo, eu estou morrendo para cima, meu coelhão. Isso é o nosso espaço que você nunca terá. Como sempre, o noturno morrendo muito, mas... Está de boa. Calma, calma, calma. Por enquanto, eu acho que não tem uns caras lá, né? Meu, só morrer mais uma vez aqui. Está tenso. Pô. Vamos lá. Tirou mais sangue dele. Olha lá, já apareceu os negros lá, ó. Toma aí, seus trouxas. Toma lá, seus trouxas. Será que dá uma tirada aqui? Ah, mano. Não precisava nem de ir lá, ó. Ah, velho. Por que eu não testei antes? Ah, tá. Tem que esperar de atirar. Ei! Como assim? Sou trouxa. Vamos lá, vamos lá. Dessa vez, vai, pessoal. Aí, quando ele dá aquele gritinho dele ali... Acabou nossos dinamites. Tem que pegar mais ali. Corre no turno, run! Cadê? Ih, chegou mais nego lá. Cadê o nosso coice? Carrega, recarrega. Meu, que tenso, velho. Recarrega essa porra. Rápido, rápido. Go, 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 go. Beleza. Deixa eu recarregar aqui. Vamos, 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 vamos. Dinamite, dinamite, dinamite. Boa! Falou shiiiit! Cadê? Meu, o cara tá soltando até índia aqui, meu. Mas, eventualmente, eu subi esse túnel. E é quando eu conheci o Kidd Curry. Ele decidiu parar de pôsse-fotando e lidar comigo, pessoalmente. Esse cara feio. Vamos lá, GG. É hoje. Eita, Lele. Não tem como. Não tô nubo muito aqui. É, tá. Hoje foi o episódio que eu mais morri, eu acho. Vamos lá. Mas eu falei feio mesmo, né, cara? Dá pra vencer de primeiro aqui. Ah, não, mano. Eu apertei pra desviar. Ele começou a descer e morreu. E morreu. Vamos lá. Dessa vez, vai. Quantas vezes eu já morri aqui? Sete vezes. Meu. Que tenso, maluco. Mas agora vai, pessoal. Tenho certeza que agora vai. Tô focando ali, tô focando, tô focando. Foca, 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 foca nesse rosto feio aí. E. Se bem rápido ele era, eu era apenas um pouco mais rápido. E quando ele estava morto, eu pedi para saber o que é de Roscoe e Bob Bryant. Ele me gritou. É isso que isso é? Bob foi com Butch e Sundance na América do Sul. Você nunca o encontrou? Ele me gritou. É isso que isso é? Bob foi com Butch e Sundance na América do Sul. Você nunca o encontrou? Essas eram suas últimas palavras. GGG! Meu, esse foi o episódio mais tenso que eu mais morri. Mas enfim, passamos com honra. Matamos lá o Kid Curry com honra. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar o like favorito aí para ajudar na divulgação do canal. E para quem não foi inscrito, se inscreva. Então até uma próxima. Um abraço. Falou. Fui!